Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da rede estadual de Goiás. Lembrando que este é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Luan e o tema da aula de hoje é sobre interseção de retas, conteúdo importante para vocês e estudantes da terceira série do ensino médio. Bem, galerinha, o tema de aula de hoje é diretamente ligado à aula do dia anterior. A gente vai falar sobre, continuar falando sobre equações de retas, mas hoje a gente vai falar sobre interseções e relacionar a determinação do ponto da interseção de duas ou mais retas com a resolução de um sistema de equação com duas incógnitas. Para quem perdeu a aula de ontem, eu vou fazer um breve resumo sobre o que é equações de retas e como a gente vai trabalhar com elas. Então, como eu falei ontem, durante nossa vida na escola, durante nossos estudos, a gente falou sobre pontos no plano, falamos sobre funções, falamos sobre gráficos, para assim chegar na equação da reta. E por meio da equação da reta, a gente pode expressar todos os pontos que compõem essa reta, seja essa forma de expressar por um gráfico ou por meio da equação, né? Então, essa equação, ela vai descrever todos os pontos presentes naquela reta, todos os pontos do plano que estão dentro daquela reta ali, né? E a gente pode representar essa, fazer essas representações desses pontos por meio de um gráfico, né? E essa representação geométrica, então toda vez que a gente está falando de um gráfico, é uma representação geométrica. E a gente pode fazer essa representação desses pontos por meio da equação da reta, e essa vai ser a nossa representação algébrica. Bem, para a representação algébrica, é importante sabermos que cada reta possui uma única equação, porém, há diversas formas de representar essa equação. Então, por cada dois pontos, a gente vai ter uma única reta passando ali. E por mais que essa reta seja única, há formas diferentes de escrever, de falar, de representar. A gente representa no gráfico, a gente pode representar pela equação, e essa equação a gente pode representar de diversas maneiras. A primeira representação por meio da equação, a equação fundamental da reta, que parte do pressuposto, que a gente sabe o coeficiente angular, que representa a inclinação da reta, e as coordenadas x0 e y0 de um ponto, que pertence a essa reta. Na aula anterior, a gente falou sobre essa inclinação da reta, né? A inclinação da reta, ela vai ser o ângulo formado pela reta e o eixo x. E o coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo. Então, quando a gente fala do coeficiente angular aqui, esse mzinho, esse mzinho é a tangente, esse mzinho aqui é a tangente do ângulo que faz a inclinação da reta, né? Então, quando a gente tiver o ângulo formado pelo eixo x, o eixo das abcissas, e a reta que a gente está avaliando, a tangente desse ângulo vai ser o coeficiente angular. Bem, outra representação da equação da reta é por meio da equação reduzida, né? A equação reduzida é parte da equação fundamental, e a gente pressupõe que saber a inclinação da reta e o coeficiente linear. E quando a gente expressa a equação reduzida da reta, a gente vai ter y igual a mx mais n. O m aqui, ele é o coeficiente angular, e o n vai ser o coeficiente linear que a gente obtém por meio dos nossos cálculos utilizando a equação fundamental. Pois bem, a aula de hoje vamos focar principalmente no ato das interseções de retas. A gente sabe que, dado um conjunto de retas no plano, podemos considerar algumas situações. A primeira situação é que, de forma alguma, essas retas vão se cruzar. Elas nunca vão se encontrar no plano. A gente pode estender essas retas infinitamente para ambos os lados e elas nunca vão se encontrar. Ou seja, elas não possuem ponto de interseção. A segunda situação é que essas retas vão sim se encontrar, mas apenas em um ponto. E a última situação é que essas retas vão se encontrar em dois pontos. Bem, na primeira situação, diremos que as retas são paralelas. Então, se essas retas não se encontram no plano, em nenhum lugar, não tem cruzamento entre essas retas, a gente vai dizer que essas retas são paralelas. Caso a gente tenha a segunda situação, em que essas retas se cruzam em um único ponto, diremos que essas retas são concorrentes. E caso essas retas se cruzem em dois pontos, essas retas vão ser coincidentes, porque por dois pontos passa uma única reta. Então, se eu tenho uma reta R e uma reta T e elas passam por dois pontos iguais, então essas retas R e T também são iguais. Bem, quando essas retas possuem um ponto de interseção, é possível determinar as coordenadas desse ponto, pois esse ponto precisa satisfazer ambas as equações. Lembra lá na aula passada que a gente falou sobre os pontos da reta? Então, se eu tenho duas retas que passam pelo mesmo ponto, esse ponto tem que satisfazer ambas as retas. Assim, a gente vai ter um sistema de equações, de duas equações e duas incógnitas, para ser solucionado, que irá determinar as coordenadas do ponto de interseção. Ou seja, dadas as retas R, por exemplo, a R é Y1 igual a M1X mais N1. E a reta S, Y2 igual a M2X mais N2. O ponto de interseção entre elas pode ser encontrado solucionando o sistema. Y1 igual a M1X mais N1, Y2 igual a M2X mais N2. Quando a gente solucionar esse sistema, deixa eu voltar aqui, quando a gente solucionar esse sistema, a gente vai obter o ponto que pertence tanto à reta R quanto à reta S e que satisfaz ambas as equações. Então, eu quero trazer duas retas aqui para vocês. imagine duas retas, a reta R1 e a reta R2. A equação da reta R1, ela é X mais 3Y menos 1 igual a 0. E a equação da reta R2, ela vai ser X menos Y mais 3 igual a 0. Aqui, eu estou apenas com as representações algébricas, eu não tenho nenhum gráfico aqui. As representações algébricas, a gente tem os coeficientes angular, coeficientes linear, então a equação está ajeitadinha aqui. E eu quero saber qual o ponto de interseção entre essas duas retas. Vamos ver como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente precisa resolver o sistema, né? Então, aqui, eu coloquei as duas equações em um sistema, realizei a subtração dessas equações para eu cancelar o valor de X aqui, ó. Então, eu vou ter X menos X mais 3Y menos Y menos 1 mais 3. E realizando as operações, a gente, de subtração da primeira equação pela segunda, a gente vai ter 0X mais 4Y menos 4 igual a 0. Então, temos 4Y igual a 4. Y igual a 1. Então, eu já sei que a primeira coordenada desse ponto é a coordenada em Y, que ela vale 1. Agora, eu vou substituir esse ponto, esse valor de Y em uma das equações. Qual equação, professor? Qualquer uma. A gente coloca o Y em qualquer uma das equações. Eu escolhi aqui a R1. Então, substituindo o valor de Y, eu tenho que X mais 3Y menos 1 igual a 0. Então, X mais 3Y menos 1 igual a 0. X igual a menos 2. Então, eu sei com certeza que as retas R1 e R2 vão se interceptar no ponto P menos 2Y. Por quê? Porque ao resolver o sistema, a igual que o valor em X que essas retas se interceptam é o menos 2 e o valor em Y que essas retas se interceptam é o 1. Bem, agora a gente tem a representação gráfica aqui, né? Vamos lá? Considere as retas representadas no gráfico a seguir. Sabe-se que V representa a reta da equação X mais Y igual a 12 e U é a reta de equação 2X mais 4Y igual a 40. O ponto dessas retas, de interseção dessas retas é letra A, 4 e 8, letra B, 8 e 4, letra C, 10 e 5, letra D, 2 e 10 e letra E, 7 e 7. Vamos olhar para o gráfico aqui, né? A gente tem o gráfico aqui, as retas V e reta U. A gente identifica visualmente o ponto de interseção como sendo aqui, né? A gente sabe que temos um ponto 10 e 5 na reta U, temos o ponto 0 e 10 na reta U, mas não temos informações sobre a reta V, né? Então, agora a gente precisa fazer o quê? Como que a gente vai abordar isso? Como que a gente vai determinar esse ponto de interseção? Bem, a gente vai pegar essas duas equações, a gente vai colocá-las no sistema, vai resolver esse sistema e determinar esses pontos, né? Então, vamos lá. Peguei as duas retas e coloquei no sistema. O que é que eu fiz para determinar isso? Eu fui lá e subtraí as duas equações, né? Então, eu peguei a primeira equação, 2X mais 2Y igual a 24 e subtraí pela segunda equação, 2X mais 4Y igual a 40. Então, eu cancelei os valores em 2X, né? E fiquei com menos 2Y igual a menos 16. Y igual a 8. Então, eu já sei com certeza que o primeiro coordenado desse ponto é Y igual a 8. Agora, eu vou pegar esse valor, Y igual a 8, vou substituir na equação e determinar o valor em X. Então, eu tenho X mais 8 igual a 12, X igual a 12 menos 8, X igual a 4. Então, com certeza, o ponto de interseção dessas retas é o ponto P, 4 menos 8. Letra A, 4 menos 8 é o ponto de interseção, 4,8 é o ponto de interseção dessas retas. Agora, eu tenho outro exemplo aqui, rapidinho. Considere as retas R igual a Y, R, Y igual a X mais 5 e T, Y igual a menos 2 mais 11. O ponto M e N é a interseção das duas retas. Qual o valor de M menos N? Então, fiquem atentos aqui. Além de determinarmos o ponto de interseção, tem uma operaçãozinha que a gente vai precisar fazer no final, né? Não temos a representação geométrica, temos a representação algébrica, mas ainda assim, mesmo processo. Vamos resolver um sistema. Que sistema? O sistema das duas equações, né? Aqui, eu peguei a primeira equação, a equação em R, eu multipliquei por 2, isso não alterou nosso resultado, então eu tenho 2Y igual a 2X mais 5 e a segunda equação, Y igual a 2X mais 11. Realizei as substituações e cheguei que a primeira coordenada que a gente vai ter é a coordenada em X igual a 1. Vou pegar esse valor e vou substituir. A primeira coordenada que a gente chegou foi a de Y igual a 6 e a segunda de X igual a 1. Então, eu vou pegar esses valores e aplicar ali na operação indicada, né? Que é M menos M, N. M vai ser a coordenada em X e N a coordenada em Y. Então, a gente vai ter 1 menos 6. 1 menos 6 igual a 5. Então, aqui, a gente resolveu o sistema, determinou os pontos e chegou ao valor indicado. Bem, por hoje é isso. Na nossa aula de hoje, a gente reviu um pouquinho de equações da reta, falamos um pouquinho sobre interseções. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados. Amanhã teremos aula para você, estudante da terceira série do Ensino Médio, aqui na TBC. Forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto